Uau! Seja bem-vindo a mais esse episódio para o seu desenvolvimento e hoje nós vamos falar de timidez. Você é tímido? É? Deixa aqui o comentário. Imagina, o tímido nunca deixaria um comentário. Por quê? O que é que vão pensar de mim? O tímido morre de medo do que as pessoas vão pensar dele, por isso ele deixa de expressar sua opinião, ele deixa de se mostrar e aí obviamente ele perde zilhares de oportunidades, inclusive de se desenvolver. Então tudo bem, não quer deixar o comentário não, mas ó, já deixa o seu like aqui nesse vídeo. E se é a sua primeira vez, clica aí em se inscrever, clica no sininho também, que daí o YouTube te avisa toda vez que tiver vídeo novo no ar. Hoje eu vou compartilhar com você sete dicas para te ajudar a vencer a timidez. A sétima dica, ela é muito importante, vai te ajudar a não ter efeito sanfona. Ah, melhora, fica tímido. Melhora, não. Vai te ajudar nisso. Então vamos lá? Dica número um. Não fuja do olhar das pessoas. Os tímidos tendem a... Alguém olhou para ele, ele olha para baixo, ele olha para o nada, sabe assim? Tipo, está fingindo que não é com ele. Não, olha as pessoas no olho, viu que alguém ali te olhou? Retribua com um sorriso. É um exercício para você fazer diariamente. Vencer a timidez não é mágica não, viu? É entrar em ação. Dica número dois. Confie em você. De verdade, confie em você. Se eu te desse hoje o termômetro da autoconfiança, de 0 a 10, quanto é que ele marcaria, hein? O segredo para você elevar a sua autoconfiança é você se autovalorizar, reconhecer as suas forças e as suas qualidades. Quais são suas qualidades, suas virtudes, aquilo que você é bom. Reconheça isso e use isso no seu dia a dia. Dica número três. Aprenda a dizer não. Isso aí. Não. Mas cuidado para não ser mal educado. Não é só dizer não. Tem a forma que você vai dizer esse não. E também não é para dizer não e ficar justificando com milhares de coisas por que você está dizendo não. Inclusive, tem um vídeo aqui, vou deixar no card como sugerido para você, que eu falo por que tantas pessoas têm essa dificuldade em dizer não. Dica número quatro. Desenvolva o seu carisma. Como assim, Gi? Desenvolva o seu carisma. Como? Simples. Acesse a sua melhor versão todos os dias, todos os dias, todos os dias. Em tudo que você for fazer, acesse a sua melhor versão. Essa é a sua melhor versão? Então vai para frente. Não é? Reveja, ajuste e aí continue. Se você acessar a sua melhor versão, vai ser muito mais fácil. Inclusive, eu tenho um curso chamado Minha Melhor Versão, que eu trabalho autoestima, autoconfiança, comunicação e relacionamento. Se você quiser se aprofundar, eu vou deixar aqui abaixo na descrição o link desse curso para você saber. Dica número cinco. Aceite elogios. O tímido tem uma dificuldade danada em receber elogio. E automaticamente pode ser que ele também tenha dificuldade em dar elogios. Fato é que você dar elogios e agradecer quando é elogiado é uma competência que te ajuda a se sentir mais seguro, mais confiante, eleva a sua autoestima. Inclusive, daqui a alguns dias eu vou programar um vídeo novo de autoestima para você aqui no canal. Mas o que você precisa é simplesmente dizer obrigada. A pessoa te elogiou, não fica justificando. Aceite. Dica número seis. Valorize os outros, mas sem se desvalorizar. Arrume a sua postura. A autoimagem, o jeito que você vai ser visto pelas outras pessoas é muito importante. Eu não sei se você reparou na capa desse vídeo de hoje, mas eu estava toda cabisbaixa, com a postura caída. Arrume a sua postura, valorize-se e valorize as pessoas que estão ao seu redor. Não adianta você só valorizar os outros e não se valorizar. Essas duas coisas, elas caminham juntas. Ah, e também melhora a sua autoimagem, a forma que você se vê. Isso vai fazer total diferença. Dica número sete. É a dica para você não ter efeito sanfona. Qual é ela? Não se cobre demais. Os tímidos são muito perfeccionistas, eles tendem a querer fazer tudo ultra mega bem feito e aí acabam se exigindo muito, se autocriticando demais. Não exija muito de você. Você está num processo de evolução, você está num processo de melhoria. Hoje eu estou melhor do que ontem? Show, estou no caminho certo e vou continuar. Tem algo que eu possa melhorar ainda mais? Melhore e continue. Mas não fique se julgando, se criticando, se cobrando demais. Sabe? Pega leve com você. Você merece ser amado. Você merece ser amado e cuidado por você mesmo. Topa fazer isso? Deixa aí, hashtag eu topo. Como eu gosto de dizer, e eu já disse, e eu vou repetir, hoje melhor do que ontem, hoje melhor do que ontem, hoje melhor do que ontem, sim. Pegou mais leve com você hoje? Amanhã você melhora ainda mais. Beijos e eu te vejo no próximo episódio. Tchau! Tchau! Tchau!